Após dois anos, a espera deste DVD Vem aí, novo DVD, Jefferson Moraes E eu virei bingoço de boteco vagabundo A outra moneta, bom, eu sou o Mineiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Turma, vocês viram aqui, o cenário está quase ficando pronto Está 10% apenas A gente já está no local que vai ser o novo cenário, não é verdade? Sim, graças a Deus E eu estou desse jeito aqui, a gente está desse jeito arrumado Porque a gente ficou empolgado com o cenário novo Eu vou falar uma coisa antes de começar aqui a falar das músicas Que eu não vou conseguir ser totalmente imparcial nesse vídeo Porque eu sou muito fã de Jefferson Moraes Juro, gente O último DVD dele, que foi o Ao Vive em São Paulo Foi em 2017 E desde 2017 eu escuto as mesmas músicas Então eu virei fã, eu tive dois anos para virar fã de Jefferson Moraes Você não enjoou, não? Não, eu escuto até hoje Bom, galera, então este é o segundo DVD do Jefferson Moraes O primeiro, como a Juliana citou Foi em 2017 2017, 2016, 2017 eu lembro que lançou a música em 2016, o Centímetro, né? Foi a primeira música a ser trabalhada com a participação do Jorge Matheus De 2017 para cá, ele lançou, se não me engano, dois singles Que foi aquele Oi da... Da Maraísa Da Maraísa, tem perda total, alguma coisa assim Não teve? Foi, a perda total que é muito boa A Oi eu não achei tão legal Mas a perda total é muito boa Se você não escutou, vai lá A Oi caiu no gosto da galera, né? Porém era uma regravação E a gente sempre com aquela sede de sair um trabalho novo do Jefferson Moraes E ele foi atrevido neste novo DVD acústico, né? Já que saiu só quatro faixas Gente, todo mundo tá se perguntando o porquê do nome exclusivo no DVD, né? O que que tem de diferente? É o Jefferson que produz o próprio DVD, cara Isso é muito novo Exatamente, e também porque ele tá naquele DVD acústico, intimista Eu vou colocar algumas imagens aqui enquanto a gente fala Pra você sentir a vibe, como que foi o DVD Então é isso o nome do DVD Porque ele que produziu E por isso que eu falo que ele foi atrevido Ele apostou Porque depois de dois anos as pessoas ficam esperando um trabalho novo do Jefferson, né? E ele apostou logo na produção musical dele E é muito difícil produzir o próprio DVD Você produzir o DVD de outra pessoa deve ser um pouco mais tranquilo Agora você, você ter que dar conta de tudo praticamente É complicado, mas ele deu conta Até a seleção do repertório, normalmente os produtores musicais Eles se intrometem, né? Conversam, trocam ideias junto com o cantor E o Jefferson chamou essa responsa Então a gente tem que tirar o chapéu aqui, ó Diferenciado, né? Diferenciado, né gente? Não podemos nem falar nada Exclusivo, rapaz Então vamos pra primeira faixa E a primeira faixa, gente É a música diferenciada Chamada 0800 Confere um pouquinho Essa música é do Renato Moreno e do Jujuba Lembrando que essa música foi uma regravação da cantora Manu Onde o Jefferson participou Ele já deu aquela... Daqui um tempo eu vou assinar e vou gravar Tanto é que ele participou já faz um tempo Acho que venceu a exclusividade Ou a liberação Aí ele falou, mas por que não, né? Por que não gravar essa música E ficou um pipoco, rapaz E essa música já era sucesso na voz da Manu e do Jefferson, né? Com ele ficou, meu Deus do céu Ficou espetacular, gente Antes de ir pra segunda faixa Deixa o dedo no like Comenta aí qual que é a sua música preferida deste DVD É difícil a gente criticar uma música neste... No trabalho do Jefferson, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente quer chegar a 190 mil inscritos E também seguir a gente nas redes sociais No Instagram, né? Vai passar aqui embaixo Próxima música Amor de fachada Que música é essa? Meu Deus do céu Escuta um pouquinho dessa moda Pode ficar despreocupada Não vou ligar se eu te ver com outro cara Mesmo sabendo que é só de viraça Gente, essa música é composição do Jefferson Moraes e Vaniel Cardoso Então é exclusivo mesmo Porque o cara produz, o cara interpreta, o cara compõe Só faltou ele gravar o vídeo, né? Quem fez o vídeo foi o Anselmo Trancoso, né? Sim Eu acho que se ele quisesse, ele gravaria também Colocava ali num tripé e ia embora, né? Gente, eu gostei dessa música É uma música que ela tá fora da tendência do mercado, né? Que é a bachata Bachata, bachata Tanto faz como você achar melhor É uma vaneira que tá faltando no mercado Vaneira boa O Jefferson Moraes vem com essa música Pra entrar nas baladas, dá pra você dançar Uma música muito boa pra você consumir Também, como que eu posso dizer? Consumir escutando e também dançando Porque é uma música muito agitada Outra coisa válido a citar É que na minha opinião O Jefferson tava um pouco na geladeira Da som livre E não sei se é da som livre ou da audio mix, né? Porque normalmente todos os artistas Eles lançam um DVD a cada ano Ou em sete meses, né? E o Jefferson Eu acho que a geladeira, não tenho certeza A opinião minha Foi quando ele gravou Eu vou colocar até um trecho aqui Ele gravou um... Algumas músicas modão Voz e violão na casa dele Acho que eu te mostrei já isso daí Esses vídeos estouraram Só que não saiu no canal oficial do Jefferson Eu acho que isso... Eles não podem Os artistas que tem gravador Não podem fazer isso, né? Porque é a gravadora que manda, né? A que é o cash, entendeu? Então E o Jefferson, ele falou Não, eu vou fazer mesmo Fez, tocou o pau Certeza que deve ter dado alguma treta lá, né? E ele veio soltar agora As músicas oficiais dele Agora Mas eu acho que o artista Tem que fazer isso mesmo Se ele sentiu no coração Que ele tem que fazer isso Tem que ser autêntico Tem que fazer isso E o Jefferson é um cara de autenticidade Então a gente tem que tirar o chapéu pro Jefferson Mais uma vez? Mais uma vez Conta aí, gente Conta a Luzumina vai tirar o chapéuzinho Agora, gente Vem aquela música Aquela música Que todo DVD tem aquela música Que te joga no chão e bate Fica te batendo ali É a música Pingusso Que é a nova aposta do Jefferson Moraes Que é a música de trabalho, né? Provavelmente Então é uma música muito boa Confere aí E eu virei Pingusso De boteco Vagabundo Meu novo endereço Bom, essa música é os compositores Bruno Cesar Murilo Ruff Ricardo Wismarck E Rona Elspara Do céu Que moda é essa? É uma sofrência assim Esculachada, né? Meu Deus Que hit Mas do começo ao fim Dessa música Ela é boa Ela é um hit Não é verdade? Sim Ele foi o Masterchef Ele foi tudo E tanto é que ele virou Virou o cara do bar O pingusso, gente Essa sofrência É a sofrência do esculacho, né? Aquela sofrência Que eu não tenho que salvar dela Só fica podridão ali No meio de tanta sofrência Essa veio se destacar É E a sofrência gostosa O refrão fácil Muito fácil Eu escutei uma vez Eu já tô cantando aqui Toda hora E eu virei Pingusso De boteco Vagabundo Como não gostar? Como não gostar De Jefferson Mas ele produziu isso Você tem noção Da propriedade disso? Gente Verdade Exclusivo Só uma palavra Dá um close Exclusivo Não, e só de ele não colocar Baixata nessa música A música de trabalho Meu, ele tem que tirar o chapéu Não é de uma vez Que o Jefferson Meu Deus do céu Tanto o cara aí Que pensa que ir na Baixata É o caminho certo Tanto que ir no caminho Da Baixata É o certo Você vai ver como esse EP Vai estourar Não precisa ir na linha Do Gustavo Lima Pra você fazer sucesso, cara Até porque É que assim Gente, ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês O Jefferson Ele se garante na voz Isso é uma coisa Que não é um segredo pra ninguém E tem muita comparação Do Gustavo com o Jefferson Só pra você ver Como que o cara é foda mesmo Sim Que ele não precisou seguir a linha Que o Gustavo Lima Que o Gustavo Lima Tem um tempo e pouco em Rapanho Super com as outras músicas Não só agregar Vem pra diferenciar Porque é uma composição Que no mercado agora De umas músicas tão descartáveis Essa veio pra agregar sim O mercado Se você for ver É uma música diferente É uma música diferente Então, gente A gente aposta nesse EP A gente tá falando muito bem Porque é um EP de quatro músicas apenas Eu acho que foi muito inteligente Lançar só quatro músicas Porque não adianta lançar um monte E vai estourar o que? Uma ou duas Então, dessas quatro músicas Eu acredito que as quatro Pode ser que ande Porque tem qualidade O que foi? Você tá de sacana Jefferson Moraes lançar só quatro músicas O ponto negativo desse EP É porque só tem quatro músicas, rapaz Jefferson Moraes não é igual Com a cantora aí Que lança vinte e estoura duas O último DVD dele Quantas estouraram? A maioria É, eu sei todas Na verdade Mas porque eu tô estudando desde 2017 Não quer estourar São músicas boas Que a gente escuta Repetindo Você concorda que o que é precioso O que é de qualidade A gente tem que ir soltando aos pouquinhos É pra você ir saboreando O trabalho dele Já que ficou dois anos de abstinência Você tá dando aos poucos, né? Não pode dar tudo Mas também Se a sua um livro bloquear Daqui dois anos Pra lançar um novo trabalho Só com quatro faixas Tá de sacanagem, né? Carlos, tá nervoso E tá nervoso Eu sou fã do Jefferson Moraes Não tô nervosa Então fica de boa, tá bom? Não tô nervoso com o Jefferson Com a gravadora que bloqueia O cara trabalhar Só isso, véi Tudo bem Tudo certo Qual que é a nota que você dá pra esse EP? Pra mim é nota nove Porque faltou mais músicas Mas de resto É excelente É nota dez Pra mim é nota dez Ponto positivo Que o cara compôs música aí no EP No DVD Verdade O cara Produziu Eu daria um desconto Eu daria um desconto assim Pelo tempo que demorou Mas eu tenho certeza Que não é culpa dele Eu tenho quase certeza Que não é culpa dele É culpa de todo um negócio Que tem por trás Que a gente não tem acesso Mas é nota dez E o Jefferson Eu sou muito fã Não só porque eu sou fã Mas eu sei que você tem talento Tem qualidade Tem inteligência E tudo mais Porque pra produzir um DVD Burro não é, né? É foda Pelo amor de Deus Então é isso galera Deixa o dedo no like Espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que você achou do EP Da produção, das músicas Vocês sabem que a gente não é técnico de música Não é técnico vocal Não é técnico do mercado A gente é fã como vocês E a gente dá a nossa opinião de fã Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Comenta aí Se inscreve E tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho Tudo bem